Oh pera, ah moleque Mano o bagulho parece que eu fiz no ônibus do profissional, e aí Jeff, faltou você aqui É louco velho É esporte, uia, tem uma bala E aí seus Joe, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo E gurizada, no vídeo de hoje vou apresentar para vocês o nosso novo drone Esse drone é um F11S 4K Pro Gurizada, eu comprei esse drone e vou fazer hoje um tipo de um review e apresentar ele aqui para vocês no canal Esse drone demorou cerca de, vamos colocar 30 dias para chegar E ainda fui taxado em 200 reais Vou deixar a foto aí aparecendo para vocês O vendedor colocou no valor de 25 dólares Aí eu acho que eu fui taxado por causa do valor baixo E também pelo material, que é esse drone aí que vocês estão vendo E é um material muito bom, entendeu? E por isso eu fui taxado em 200 reais, velho Cara, é um dinheiro que eu ia usar para abastecer a moto, para pôr uma gasolina na hora de ir trabalhar Mas gurizada, sem enrolação, vamos erguer esse drone Apresentar esse drone fantástico Que eu estou trazendo aqui para o canal para nós fazer o que? Para nós fazer a exploração de locais abandonados Ou daquela mata que está ali Ou daquela mata lá, que tal? Vamos ver se nesse vídeo nós sobrevoa ela, gurizada Essa mata Não vai ver também aquela caixa d'água lá que caiu lá Então sem enrolação, gurizada Vamos erguer esse drone E também, gurizada, calibrar ele, né? Não vai já pegar, ligar e erguer, não Vamos calibrar ele Então sem enrolação, vamos lá, gurizada Aqui está o fera, gurizada Eu não vou fazer um vídeo muito enrolado para vocês, não Mas aqui está o queridinho F11S Lembrando que eu comprei o combo de duas baterias E vou deixar também para vocês o link Um Aliexpress aí que eu comprei Do vendedor Olha o material desse drone, velho Olha isso Olha Lembrando, antes de ligar Já tirar a caixinha aqui do estabilizador dele Com todo cuidado Não tremedeira Não sei porquê Vamos deixar ele aqui Na verdade eu vou comprar Ou eu vou ver também um Bagulho de pouso para mim Lembrando, gurizada Você que comprar um drone desse Você deixa sempre as L's dele Desse jeito aqui Aqui eu vou ter que mudar de novo Porque eu vou ter que calibrar ele, né? Aqui está o controle Vou usar um cartão de 32 GB Faltou o Jeff nesse vídeo aqui O Jeff está ansioso Eu não ia contar para ele Mas eu acabei contando Lembrando também Tem entrada para cartão, tá? O dronezinho é invocado, gurizada Vou deixar aparecendo para vocês Controle ligado, gurizada Você já lhe acha o drone Vou pôr o celular nele, né? Achou, olha lá Põe o celular na parte de cima, gurizada Vamos conectar ele no Wi-Fi Lembrando que o Wi-Fi dele é no controle, entendeu? Vamos conectar no controle E o controle já conectou no drone Já vim no lugar até O aplicativo dele é isso aqui SJRC Lembrando que você tem que deixar ele em um lugar plano Reto Para ele ver a posição E ver que isso aqui é reto Olha lá Vamos calibrar ele Girando ele Exato Um metro e meio Do lado direito Vou dar três giros, tá? Dois Três Agora com a câmera para cima Um metro e meio de altura Ele já apitou Mas eu vou dar mais dois giros Isso Isso aí Calibrado Não tem segredo para você erguer não, gurizada Vamos calibrar agora o Conta-se Aí, gurizada Nem deu tempo Aqui ele levantou de uma vez Olha o fera Ah, moleque Mano do céu É muito top, velho Olha lá a altura que ele está Lembrando que vai 3km esse drone, velho Isso é louco Vamos lá, gurizada Vai estar aparecendo Para vocês Ixi, arara ali Aqui de agora Está gravando já, gurizada Está aparecendo aí Vamos ver quantos km ele está 3km Bora Eu tenho medo Isso aqui A gente vai pegando a prática É louco Está no modo lerdo Mano, o bagulho parece Aqueles drones profissionais E aí, Jeff Faltou você aqui Você é louco, velho Eu ia comprar um Um F Um F Não dá DJI, mano Mas Não tem condição, né, mano Ele dá uma Pulada muito louca Aqui, gurizada E hoje eu estou erguendo ele Lá em casa, velho Estou meio louco Aqui a nós está aqui Ah, moleque Vai passar aqui por cima de nós, gurizada É louco, tio Vamos lá na mata Vamos na mata, gurizada Vamos ver o que tem lá É foda, velho Você pilotar com ele Você andando Olhando assim, ó Ixi, passarinho, mano Olha aí, passarinho Filha da mão Olha aí, passarinho Filha da mão Vou baixar Filha da mão Passarinho Aquelas andorinhas, velho Olha mais aqui, ó Você é louco, tio Não é os drones dos profícios, não, mas não é que tem, né, velho Olha lá o pôr do sol, vamos pegar o pôr do sol Opa, opa, opa Vai pra cima, rapaz Vai pra cima, rapaz Vai pra cima, rapaz É louco, tio Eu vou tirar, eu peguei mais, eu comprei mais drones, gurizada, pra tirar umas take, tá ligado, das casas abandonadas, né, explorar uns lugares abandonados O próximo vídeo nós vamos naquela mata ali, velho E aí Pôr, velho, chegou na hora que acabou a bateria, velho Tá fazendo aqui? Tá, mano E aí E aí E aí E aí E aí